Olá, bom dia, são 9 horas e 59 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. O Brasil venceu a Colômbia ontem na Arena da Amazônia, Manaus e historicamente dá sorte para a seleção. E dessa vez não foi diferente. O caminho era o mesmo para uma multidão verde-amarela. A missão também, apoiar a seleção depois de 13 anos longe de Manaus. Brasil! Brasil! Valia levar bandeira, implorar um golzinho só, com aquele jeitinho de quem pede um bombom. Faz um gol hoje! Por favor, né Lucas? Por favor! Valia buscar apoio de quem também é adversário, porque não dos uruguaios? Brasil! Brasil! É, olha, lembra do Wiping, tá assim, hein? Tudo bem que na fila tinha gente preocupada com outro jogo. Os palmeirenses aí, que jogam contra o São Paulo hoje. O Gabriel Jesus já tem um jatinho esperando por ele aí. O Paulo Nobre mandou buscá-lo e amanhã ele vai jogar, nem que seja o segundo tempo, né? Melhor voltar para a fila, porque os colombianos estavam numa animação só. Colômbia! 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 Júbert diz que a viagem da família foi longa para ver Brasil e Colômbia. Venimos desde Caquetá a ver esse partido de Colômbia contra Brasil. E arrisca um placar. 2-1! 2-0! 2-0! 1-0! 1-0! O que os colombianos haviam esquecido é que Manaus costuma dar sorte para a seleção brasileira. Em 95, quando o time jogou contra a Colômbia em um amistoso. No antigo estádio, Vivaldo Lima teve vitória. E no primeiro jogo na Arena da Amazônia, não poderia ser diferente. 3-0! O otimismo era grande, o nervosismo também. Como o do pequeno Cláudio. O Brasil é muito bom e com certeza vai ganhar. E você não para de pular, por quê? Ah, porque eu estou muito animado. Você acha que vai dar tudo certo hoje? Não. Mas você está nervoso? Uhum. Sim. Olha aí, você está torcendo os dedos todos? É. Mas por que esse nervosismo? Está com medo de quê? Porque a Colômbia tem o James Rodrigues. Mas o Brasil tem quem? O Neymar, o Gobigol, o Gabriel Jesus. É, tem muito melhores. Cláudio sabe das coisas e mandou até recado para o tio Tite. Tite, arrebenta aí. E aí, depois de um ouro olímpico, uma vitória fora de casa, na estreia do novo técnico, não poderia ser diferente. A torcida fez as pazes de vez com a seleção. Bastava passar pela Colômbia para ficar tudo na paz e no amor. Agora todo mundo está só amor. E o responsável é ídolo faz tempo de uma garotada corintiana. Claro, ela pega no Corinthians. E é tão bom que foi promovido até a seleção brasileira. O Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1 com gols de Miranda e Neymar. Quando tu tem que vencer, tem que vencer com desempenho, porque isso te dá confiança. Nós saímos desse jogo de alto nível, um jogo em que nós estávamos muito perto de fazer o segundo gol e nós tomamos o gol de empate na única bola. E nós tivemos um número de finalizações, de construções, que nos credenciaram a dizer assim, que legal, estou feliz, porque a gente venceu com um grande jogo. Era o que faltava para a seleção assumir a vice-liderança do grupo e conquistar de vez a torcida. O Brasil está mais competitivo, o Neymar, toda a seleção está de parabéns, o pessoal está jogando mais com amor na camisa. O Brasil hoje veio, como diz a música, o campeão voltou! Brasil! 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 E alguns torcedores acompanharam o jogo Brasil e Colômbia em bares na cidade. A vitória da seleção fez o amazonense vibrar. Quem não pôde ir à Arena da Amazônia preferiu ver o jogo do Brasil contra a Colômbia nos bares da cidade. E tinha para todos os gostos, alguns bem tranquilos. Os torcedores podiam acompanhar os lances, saboreando petiscos e de olho em telões, sem perder um detalhe. Até porque... Exatamente, aqui a gente consegue ver duas vezes o gol, lá a gente consegue só perder, já era. Aconteceu. Muitos foram os palpites. 2 a 0, Brasil! 2 a 0, dois gols do Gabriel Jesus! Não sei, 0 a 0. A galera confiou na seleção brasileira. Um jogo importante, até porque faz parte das eliminatórias da Copa de 2018, que vai acontecer na Rússia. Mas também tinha gente aflita, concentrada e tensa. Muito tenso, porque essa seleção está muito modificada. Mas o que não faltou foi alegria. Brasil! 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 Esse bar no centro-sul da capital tinha até um mascote, um cachorrinho torcendo. A galera vibrava quando o gol era marcado pela seleção do Brasil. O Detran fiscalizou as áreas próximas aos bares, porque tinha muita gente estacionando onde não devia. Mas em meio à multidão que estava se divertindo assistindo ao jogo, claro que não podia faltar um torcedor da... O colombiano achou o próprio time complicado, mas acreditava na vitória. Até arriscou o placar. Estamos complicados. Complicados, mas vamos ganhar. Assim seja, 2 a 1. Você arrisca 2 a 1 para o seu time? 2 a 1 ganhando. Vamos ganhar então? Sim, claro que sim. É, mas quem levou a melhor foi o Brasil, 2 a 1 contra a Colômbia. Começou nessa terça-feira a greve dos bancários em todo o país. Eles pedem reajuste salarial. Aqui no Amazonas, 40% das agências já pararam as atividades. Hoje, as agências bancárias amanheceram assim, lotadas. Quando o seu Carlos chegou aqui, descobriu que o atendimento estava suspenso. A gente está tentando... Nós já viemos de uma agência lá, da Tefé, de lá para cá, mandando a gente vir para cá. A gente fica no ping-pong, sem necessidade, um banco desse do governo federal. Uma coisa absurda, né? A paralisação começou no centro da cidade, porque aqui a demanda é maior. Aqui são 22 agências e todas em greve. A confusão foi tão grande que nesse banco a polícia militar foi acionada. Houve uma reclamação por parte dos clientes que estavam aqui dentro. Eu acho que numa hora dessa a pessoa fica com nervo afro da pele. Mas eu acho que não era motivo para a polícia militar vir aqui e estar dando explicação. Já em outras agências, os clientes estavam todos do lado de fora. O movimento é nacional. A categoria pede a contratação de mais funcionários. Mas o principal motivo é o reajuste salarial. Os bancários querem um aumento de 14,78%. Na realidade, a greve aconteceu por essa proposta indecorosa, né? Que a parte patronal fez, que é a Federação Nacional dos Bancos, que é o sindicato patronal. Que ele trouxe uma proposta de 6,5% de reajuste com um abono de 3 mil reais. O pedido da categoria está 14,78%, que é a reposição da inflação, mais 5% de um ganho real. Que capitalizando, teoricamente, daria 15%. Está muito distante. E hoje, os principais prejudicados foram os aposentados, que não conseguiram sacar o benefício. Nós, aposentados, que trabalhamos tanto. E daí? Que situação que nós ficamos? Chega o banco, tudo feito, está aqui, ó. A greve é indeterminada. A greve não pode ser. É absurdo. Pelo menos tem que ter 50% funcionando. Agora 100% é absurdo. E para tirar o dinheiro, seu Edno veio nessa loteria que estava lotada. O rapaz me disse que hoje está em greve, está fechado. Aí eu vim para cá. É descontado 20 reais. E para os clientes não ficarem prejudicados, uma das alternativas é fazer os pagamentos pela internet e pelo telefone. As questões básicas do cliente, eles podem fazer via internet ou caixa eletrônica. O que não está funcionando realmente é o acesso às agências. Em Manaus, cerca de 1.500 bancários já aderiram à paralisação. A expectativa é até que o fim da semana este número aumente. Mas enquanto nada se resolve, a população precisa esperar. Esperar. Esperar, ter paciência. É uma virtude. E nessa terça-feira, uma carreta tombou no Distrito Industrial em cima de quatro veículos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O tombamento foi na Avenida Solimões, no Parque Mauá. O veículo carregava 25 toneladas de produtos quando o motorista perdeu o controle na curva. Acidentes como esse são comuns por aqui. E os carros descem com muita velocidade, só com muita velocidade. Aí tem acidente com crianças, até com carrega, com motos, com carro. Já tem batido muita gente aqui. Nem a primeira vez, não. Então, o perigo maior é ali naquela área ali, onde a pesquisa atravessa, pelo colégio, já tem que ser batido dali. Já houve morte ali também. Tem dois cruzamentos perigosos. Este micro-ônibus e dois carros foram atingidos. A moto deste motoboy foi esmagada pelo container. Ninguém ficou ferido. Uns 20 minutos eu deixei a moto aqui, estacionei, saí da moto, atravessei a rua e fui lá para o outro lado. Aí, em questão de 5, 6 minutos, a carreta foi passando. Aí é o que aconteceu. Caiu em cima da tua moto? Caiu em cima da moto, em cima do carro, em cima da... Destruiu tudo, né? O motorista e o representante da empresa não quiseram dar entrevista. A empresa responsável pela carreta deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados. Mas, para isso, é necessário que os donos dos veículos registrem os boletins de ocorrência. O Exército Brasileiro realiza o tradicional desfile de 7 de setembro, que esse ano não levou os animais ao Sambódromo. Marquilze Pereira traz os detalhes. Pois é, isso mesmo. O desfile militar de 7 de setembro, que costumava ser realizado na Ponta Negra, foi transferido aqui para o Sambódromo. Todas as forças participaram. Marinha, Exército, Aeronáutica e a Polícia Militar. Foi a primeira vez que o Exército não usou animais nesse desfile militar, depois do que aconteceu com a Onça Juma durante a passagem da Tocha Olímpica por Manaus. E agora, você acompanha aí o último momento, o último momento do desfile, que é o desfile motorizado. Todas as forças armadas exibem aí os veículos usados em combate na capital e no interior. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Marquilze. O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Mas você continua acompanhando aí a programação e principalmente, não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente se encontra no programa agora, às 10h50. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho